Tá bom, mas já pedi desculpa. Para que gostem de mim. É, gente, então... Acho que é isso, né? Acho que eles vão falar ali, brigados. Porque a Milena não quer desculpar o Vavá. Né, Mi? Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, gente. Vamos fazer um vlogzinho, entendeu? Do nosso passeio. A gente veio aqui no lugar onde a gente já veio muitas vezes. Né? Que é... A gente ama. É, se chama Dom Pato? Dom Pato, né? Dom Pato. Em São Roque. Em São Roque. Aqui do lado de São Paulo mesmo, do lado da cidade onde a gente mora, que é Cotia. A gente veio aqui dar um passeio, comer, fazer várias coisas legais. Porque tem muita coisa para fazer. E é isso. Infelizmente, você faz esse menino, né? Deixa eu Vavá. Cala a boca, mano. Infelizmente não. Felizmente. Infelizmente. Infelizmente. E não esquece de dar like. E se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta. E não esquece de seguir aqui embaixo no Instagram. Então, bora para o vídeo? Bora. É isso. O Vavá está demorando. Já está na metade. Ele acabou de colocar. Ah, eu já falei. O Vavá é gurú. O Vavá é gurú. Está muito dente. Dente? Ah, mas não vai estar com o queijo. Mas não vai estar com o queijo. Se ela tiver deixado um pouco para mim. Todo mundo ama queijinho. É. Não é tão tante. Nossa, é muito bom. Você quer? Eu quero. Mais? Joga nem em mim. Você quer mais? Não, não sabe. É isso, gente. Bora comer. Gente, eu comi muito. Gente, também. Olha só. Gente, a gente comeu muito, de verdade. Muito. Tipo, muitão, muitão. Estava delicinha porque é a comida italiana que a gente sempre gosta de comer, né? É a comida que a gente sempre come. A gente vem aqui, a gente vem a qualquer lugar e a gente sempre come a comida italiana. É isso mesmo. Olha ali, a gente pode tirar foto de dois patinhos. Eu e você. Vamos lá. Venha fazer parte da família pato. Quem dera que a gente vai ser a família pato. Olha só. Eu sou a pequenininha. Venha fazer parte da família pato. Aí, a gente vai ser duas patas. Ih, mas tem que chamar a mamãe pra filmar a gente. É isso, gente. Bem mantido. Agora, a gente vai procurar um lugar pra gente tirar foto. Porque a gente é bem... Blogueirinha, né? É isso. Gente, a gente tá aqui nesse sofá grandão. Deitados. Olha, gente, que bonitinho. É uma parreira cheia de uvas. Juro, tá um tantão de caixa de uva verde. A Mano Maia tá ali. A Mano Maia tá ali com o meu papai. E a gente tá ouvindo o barulhinho dos bebês chorando. É isso. Porque tem muito bebê aqui, gente. Mas é isso. É isso, gente. Cadê a Mano Maia? Abraça do urso. Tá brincando, cursinho. Vamos abraçar o urso, todo mundo. Tadinha, tá carente, gente. Abraça do urso. Vai quebrar o urso. Amigo, vai dar tarde. Tchau, urso. Gente, a gente tá pensando em comer alguma coisinha. Uma coisinha? Não, né, mim? Uma... Sorvete, torta. Ai, vamos vir aqui, gente? Olha só que fofinhos os peixinhos. Vida, pega um peixinho pra mim. Pega um peixe pra mim. Dá uma vara que eu pego. Vem, a gente tem que passar por aqui. Desculpa, eu já caí. Vem. Mano, uma máscara. Quase eu caí. Eu filmei. Vem rápido, que essa última aí tá escorregando, Mano Maia. Vem, Mano Maia. Nessa não. Vem. Essa aí, ó. Isso, boa. Você pulou. Ah! É, isso é bom. Vem, vida. É isso. Gente, a gente vai procurar sorvete, quando a gente achar, a gente volta com vocês. Ou eu também vou comprar torta. Só sorvete. Torta. Mas tá tortinha gostada. Vou tomar torta e sorvete, vocês vão só sorvete. Tchau. Tchau. Eu e a Milena, eu sou o príncipe que ela é o sapo. Não, é errado. O que, olha... Aí eu tava dormindo muito tempo, ela me beijou e eu acordei. Não, não existe esse conto, existe o conto que é o seguinte, a princesa e o sapo, entendeu? Esse é o conto que existe. Não, que não é. E vamos escolhendo sorvete, olha só que delicinha. Mano Maia tá aqui pegando. Falou, a gente tava fechando. Só que a gente conseguiu pegar, fala aí do que que você pegou. Peguei de menta, chocolate com marshmallow e chiclete. Gente, de chiclete e chiclete. Eu peguei cookies, chiclete e creme. Eu peguei. Todo mundo pegou chiclete. Cookies e seu azul. Só eu tive personalidade, gente. Então é isso, bora comer. Não, personalidade ruim, né? Porque ele comeu, ele falou assim, o gosto é muito ruim. Mentira. Foi sim. É perfeito. Ele gostou, mas no Maia, a gente não tá. É uma delícia. Não gostou. Mas é isso, bora comer. Vamos. Como dá pra ver, o mamá fica me abandonando. Eu vou fazer um passeio com ele romântico e ele fica me abandonando. Nunca fica. Agora eu vou fugir dele e vou achar outra pessoa pra mim ser melhor amigo. O mamá não é meu 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 amigo. Gente, procurem eu trabalhar no amigo pra mim. Mas eu tô descalço. Melana, que só sinto ela descabelada. Ai, gente, ela tá me correndo. Eu tava animando minha cunhada, entendeu? Porque minha cunhada tá muito desanimada. Por que ela tá triste, Vavá? Não sei. Acho que ela tá querendo ter namorado. Acho que ela tá querendo namorado. Né? Você acha que ela tá querendo namorado? Tá precisando. Tá, tá com namorado. Tá muito encalhada. Eu não sou a última. Vavá é o primeiro. Por quê? Junto? Como que é isso daí? Não, é o primeiro. É igual o YouTube. E eu e a Manoel atrás. Ah, todo mundo junto. Então, no mesmo lugar. Vai, senta lá. Vai, vai, vai. Não, não, não. Eu vou atrás, não. Vai, Vavá, você vai pro ar. Eu quero ir atrás. Não, você não pode ir atrás. Isso é pesado. É. Ah, não, mano. Olha isso, eu vou me esborrachar. Eu vou cair daqui. Vai, sim. Pode grudar, Manoel. Mano, o que que é isso? Vai, gente, vamos segurar. Vai, vai puxando. Não, vai, Manoel. Gente, agora estamos procurando o Vavá, o Vavá me abandonou, entendeu? Ele sumiu. A gente não sabe onde ele tá. A gente tá aqui, ó, nesses caminhos de fita muito bonitos, olha só, gente, cheio de fitinha. O Vavá apareceu, tipo, se foi do nada, a gente deu voltas e voltas e voltas e voltas e voltas. E aí, do nada, ele sumiu e agora a gente tá procurando ele. A gente desceu, sumiu. Será que ele tá te traindo, Mi? Te abandonou, né? Não, trai, não acho não, né? Mas me abandonou. Gente, sabe onde tá o Vavá? Tava com vocês, gente. Nossa, mas ele sumiu, a gente não acha ele. A gente tá procurando um tempão. Ele tava com a gente, ele sumiu do nada. E aí eu achei que ele tava aqui com vocês. A gente não deu ele, não. Achei que ele tava com vocês. Mas a gente tá procurando há um tempão, ele ia mandar lá até ali. Você ligou pra ele? Não, eu não liguei, porque ele foi na internet. Achei, depois ele soubeu aqui de cima e foi ainda lá em cima, lá, tipo, na parte de cima. Ué, mas liga do jeito normal. Sem ser notizaco. Eu tenho um número de termo. É, vamos ligar, Mi. Aí a gente vê, gente. A gente sai ele e a gente avisa pra vocês. Gente, a Mia achou o Vavá e eles tão lá brigando. Não sei o que tá acontecendo. E eu vou lá ver o que tá acontecendo, né? Porque eles tão brigando. Para de mentir, cara. É sério, eu tava dando a volta no parque. Tava, tava dando muita volta. É sério. Não é, Manuela. Eu fui procurar vocês onde você estava. Não sei vocês. Não, é verdade. Você vai falar. Chapô, do nada você sumiu. Mano, mas olha o tamanho desse lugar, velho. Eu tava dando a volta. Não, eu sei que o lugar é grande, mas, tipo assim, você sumiu. Não é que a gente ficou procurando ele também no lugar inteiro. A gente procurou o lugar inteiro. A gente deu várias voltas por aqui. Mano, mas eu dei várias voltas também. E quando eu fui procurar onde a gente estava, vocês não estavam mais lá. Mas pra que você foi procurar a gente se a gente estava nós três juntos? Eu fui ver seus pais e depois quando eu fui procurar vocês, vocês não estavam mais lá. É sério. Tá. É sério, vida. Tá. Para com isso. Vida, desculpa. Tá bom. Sério, vocês vão ficar brigados? Vida, desculpa. É, Vavá, mas no Chapão mesmo. Eu fiquei procurando vocês. Mas do nada você sumiu. Tá bom, mas já pedi desculpa. Para de gostar em mim. É, gente, então... Acho que é isso, né? Acho que eles vão falar brigados. A Milena não quer desculpar o Vavá. Né, Mi? Vai desculpar o Vavá? Eu fiquei procurando ela. É, no lugar mais gigante. É, gente, a Milena não vai desculpar o Vavá. Eu também fiquei procurando no lugar mais gigante. Mas é isso, gente. Eu acho que esse foi o vídeo. A gente vai embora. Milena e Vavá vão ficar brigados. Então, um beijão para vocês. No fundo dos corações. Tchau, tchau.